Olá, seja bem-vindo ao Armadura Nerd, eu sou o Renan e no vídeo de hoje vamos conversar sobre o novo filme Pânico, pois quando a galera começou a ver algumas postagens que fizemos, um conteúdo criado em relação ao lançamento do filme, deu uma dúvida em alguns, tipo, isso é um reboot mesmo? Você tem certeza que é um reboot? E, bom, o próprio filme faz questão de confundir as pessoas, então isso é totalmente compreensível de você ficar confuso. Afinal, após bastante tempo, quase uns 20 anos, bastante tempo desde o último filme, não tivemos mais nada, tivemos duas séries e agora que eles resolveram voltar com o filme, mesmo sentindo o clássico diretor do filme, que deixaram muito alguns na dúvida se vai ser bom conseguir fazer, vai dar bom fazer um filme sem direção do S. Craven, porque ele faleceu em 2015, né? E, basicamente, se a gente pegar aqui ele e mais o trio de ferro, é quem comanda o filme, né? Basicamente faz a franquia ficar boa, né? E para a direção dele, com a questão da Neve Campbell, o David Arcter e a Courtney Cox, mandando ali todo a Triforce da coisa. Então, por que esse filme novo confunde? Porque, além dele ser um filme novo, que tenta trazer de volta a questão da série Pânico, fazer uma nova história, no meio do trailer nós vemos a presença da Sidney Prescott, seja a personagem icônica da Neve Campbell. E é aí que dá a dúvida. Então, vamos entender melhor um pouco isso e a explicação que foi dada ao longo da promoção do filme até chegar o lançamento dele. Beleza? Então, roda a vinheta. Pânico 5, ou Pânico, isso também é algo que ajuda a confundir as pessoas, já está entre nós quando esse vídeo for ao ar. E a sucessão de fatos relacionados a esse filme é a que geram, sabe, toda essa dúvida aí em alguns. E, bom, se você está nesse vídeo, provavelmente você tem dúvida e vou te ajudar a entender o que é e é aquilo. Se você está em direto ao ponto, afinal, esse filme é um reboot da série? Sim ou não? Sim, mas também não. Ué. Bom, ele é parcialmente um reboot. Como dito, ele segue a mesma ideia que foi usada no Halloween de 2018 e a ideia do Jurassic World, de você fazer novos filmes relacionados àquela franquia, colocando alguma ligação com o passado dela que poderia simplesmente dizer, ó, é o mesmo mundo, é o mesmo universo, sabe, é a mesma linha do tempo, a gente apenas avançou. E botar referências ao passado seria talvez uma coisa mais simples, mais safe e até normal de fazer. Mas no caso do Halloween, eu até achei legal a ideia deles colocar o Michael Myers de volta e a questão, assim, de usar os personagens mais envelhecidos e dar um peso nisso e também mostrar ali, até como... Ah, não fugiu não, meu protagonista. Ela comentou mostrando que, apesar dela já estar com uma idade, tem sim como as atrizes serem ainda protagonistas desse tipo de filme, mas que não entre com o papel, tipo, da mocinha em defesa que vai se foder ali ou aquela mocinha que vai acabar ficando muito forte e fazendo o plot twist que às vezes é esperado nesse filme, tipo, mostrando que não, que a experiência dela, o que ela pode fazer e tudo mais. É uma coisa interessante porque dessa vez, né, os dois são lentos. Geralmente só o assassino é lento. E no caso do Pânico, ele... Por que ele vai, assim, é um reboot ao meio do termo? A história clássica da questão do Ghostface, ela vai se repetir. A questão do joguinho pra vítima dele, toda a questão do telefone, as pessoas que vão morrendo ao redor dela até que ele chegue nela. E aí nós temos um novo grupo de personagens que seriam o centro de atenção. A questão de serem a vítima, uma nova vítima, novos amigos da vítima e um potencial vítima, né, no caso. Até que, em algum momento, aparece a Sidney e aí você fica naquela Ué. Isso é uma história nova, não é, vai continuar e é aquilo, né. Se você tem a Sidney, você já espera que ela vá protagonizar, porque basicamente a série anda por causa dela. Ela é a pessoa que, com tudo que ela passou, ela foi aprendendo a ser fora da curva e ia vencer tudo isso. Tanto que, que nem o terceiro filme, que é tido como um dos mais fracos, né, ela teve pouco tempo de tela, porque ela teve pouco tempo pra eu poder gravar, e no geral o filme acabou não sendo muito bem aproveitado. E, quando eles vão pro quarto filme, que mesmo colocando um pouco mais de humor e meio ao terror, funcionou melhor, melhor que o três, também não tinha como ser pior. E mostra que o peso da personagem, cara, desde o primeiro, desde o primeiro filme, cara, não tem como. A Sidney, ela, é, 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 é muito importante. Então, a ideia deles é o quê? É trazer o Pânico de volta, o Pânico de volta, então, conseguiram. As críticas prévias, elas foram, estão não boas na questão dos críticos, né, vamos ver depois como vai ficar a questão dos fãs. Se você já assistiu, diz aí, se você achou, comenta aí. Isso aí é legal dar um norte pra, pra galera. E, isso, então, são esses elementos que acabam confundindo. Você bota um filme que, você vai chamar ele só de Pânico, mas pra cá ele vai acabar sendo Pânico 5, né, lá, Screen só, e, pô, você tem um Screen de 96, aí você agora tem um Screen de 2022, você tem a série chamada Screen, tipo, você tem três Screen ao longo da série Screen, tipo, não pode ser de jeito. Você começa uma história do zero, não, não, você começa uma história nova, no mesmo ambiente, na mesma cidade, no mesmo tudo, só que, em vez de você apenas seguir, você volta pra sua âncora principal, e desde o terceiro e quarto filme, somente o quarto filme, já era pedido pra que eles abandonassem um pouco a Sidney, sabe? Larga! A série pode ir adiante sem ela. Confia, tenta. E aí, isso entra num tema que eu quero ver se rola um vídeo no futuro, que é como Hollywood anda sem criatividade hoje em dia, porque, não há dúvida, faz reboot, ou muda a equipe principal, e taca aquele reboot nisso, faz reboot de tudo, faz... é muito tentar buscar o que pode ser um lucro mais fácil, aí, às vezes, vão falar, ah, ou pegando o que foi o Santos Santos Fan Service, e aí vão atirar erroneamente algumas coisas, que foram boas, tipo, ao menos assim, volta pra casa, onde as coisas casaram muito bem, não só jogaram coisas ali, talvez, para os fãs esquecerem que estava uma bomba em potencial, e se tocarem depois, tipo, a época do Batman vs Superman. Então, é isso, galera, é uma tentativa de revitalizar a franquia pânico, que eu acho muito legal, mas eu concordo nisso, que eles precisam deixar a Sidney seguir a vida dela, não dá pra essa mulher, toda hora, sair do esconderijo dela, pra ficar matando o novo Ghostface, pois tem que ter novas pessoas capazes de dar um tiro no cara, ou dar uma facada, não sei, dar um jeito no cara, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, de novo por aqui, seu canal, corte o sininho, para você acompanhar as novidades, nos vemos no próximo vídeo, falou!